Oi, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, eu vim mostrar pra vocês esse bico de pano de prato que eu fiz. Olha isso, gente, que lindo! Eu fiz esse daqui, ó, caprichei aqui, vamos contar aqui a quantidade de carreirinha? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, dez carreiras no cru, aí aqui, onze, doze, treze, ficou em treze carreiras, tá? Foi quase doze centímetros, aproximadamente. É... eu vou mostrar pra vocês qual foi o material que eu usei. Gente, este bico aqui, eu já tenho aí no meu canal, tá? Eu já tenho aí, que é o bico da tulipinha. Eu só vim mostrar pra vocês, gente, porque eu usei um material diferente. Eu tenho esse barbante, gente, e ele é... Ele é da Euro Roma, ó, especial. Ele tem mil e quatrocentos metros. Aqui, ó, tá? Aqui. Ah, e ele é cru. E ele é o número três, ó, ele tem três fios. Três fios, entendeu? Então, eu fiz um teste, gente. Isso aqui, na verdade, é um teste. Esse pano não é pra vender, é pra mim mesma. E eu vou fazer mais bicos, assim, porque eu gostei. Ficou um bico encorpadinho, sabe? Ele não... eu achei que ficou bom. Entendeu? Não é aquela coisa, assim, tão delicado, né? Com a linha fininha. A Anne é um fio a menos, que a Anne, ela tem dois fios, né? É dois fios, gente? Eu tô fazendo abobrinha aqui. E... mas esse aqui, a diferença é mínima da Anne, entendeu? É um grauzinho a mais que o fio da Anne. E... e eu amei, gente. Eu amei. É, acho que eu falei tudo sobre ele. Fio três, ele é da Euro Roma. E vem toda essa quantidade, ó, gente. Tá vendo? E outra coisa, eu usei agulha de número um e meio. Tá? Você pode usar aí... pra esse fio aqui, você pode usar agulha de número dois. Tá? Dois... até dois e meio também. Um e setenta e cinco, um e meio, como eu usei esse aqui, um e meio, entendeu, gente? E eu amei o resultado desse bico, ó. Amei de verdade. Gente, eu vou dar uma pausa aqui, porque agora eu fiquei com os fios da Anne na cabeça. Eu vou lá pegar... eu vou lá pegar pra mim ver se são... é... dois fios ou mais. Só um minuto. Oi, amores. É, não falei abobrinha, não. São dois fios aqui, ó. Tá vendo? Dois fios a Anne tem. E esse barbante aqui, ele tem três. Claro que o fio dele é um fio um pouco mais grosso, né? Mas... Eu falei certo, são dois mesmo. É que eu tinha... Eu lembrava que eu tinha aberto um fio pra ver quantos fios tinha. E foi realmente fio da Anne mesmo. Como eu tenho bastante fios aí, me bateu uma certa dúvida. Mas é ela mesmo, tá? Ela tem dois fios, pra quem nunca contou aí. Tá bom? E esse tem três. Eu amei, gente, o resultado. Pra fazer, gente... Ó, uma toalha de mesa. Pra fazer uma toalha de mesa com esse fio, ó. Ele fica bem legal. Fazer cortina também. Fazer capa de almofada. Fica mais delicado, né? E é isso, amores. Eu só queria mostrar pra vocês. E eu fiquei muito feliz com o meu bico. Agora eu vou pintar uma coisa bem bacana nele. Com certeza eu vou pintar aqui com vocês, né? E é isso. Lindo, né, gente? Beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.